Chua Zero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, o seu podcast, o melhor podcast de basquete do mundo, em parceria com a Live Sports, o nosso convidado dessa semana, ele já é de casa, ele já é muito de casa, porque assim, ele, enfim, eu vou falar aqui as coisas que mais ou menos, e que o mais importante eu falo depois, ele já jogou basquete, é muito capacitado, ele escreve, ele tem livro, mas o mais importante é que ele é pai da Maite. Quem que é? Quem que é? É ele que eu tive o prazer de jogar o meu último ano da carreira juntos, Gustavinho Lima tá aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Vocês conhecem, porque foi apresentador aqui do canal Chua, uma honra ter você aqui. Que maravilha, hein, de apresentação, pensei que vocês estavam apresentando o Magic Jones, eu só entendi quem era quando você falou pai da Maite, eu falei, pô, será que o Magic também tem uma Maite? Será? Aí você se reestruturou, porque acho que é isso, né, pode o momento que nasce criança, você vira pai da criança, né? É isso, total, chega em casa, ninguém nem pergunta por você, né? Como é que tá a Manu, tudo bem? Cadê a Manu? Cadê a Manu? Não veio? Tipo, o quê? Cadê ela, né? Aí você tipo, nossa, gente. É isso aí. Lu, prazer ter você aqui com a gente, é, tem muita coisa pra gente falar, mas é o primeiro que eu vou deixar pra Gabriela. Ah, eu quero falar da Maite, eu quero falar, cara, quando eu te conheci, quando, quando, conheci não, você faz tempo, mas quando você foi ser apresentador do Canal Chua, foi numa festa que a gente fez do Canal Chua, e você fala, a gente conversou, eu já tava grávida, eu não sabia. Então você, né, tipo, eu virei mãe já com você chegando, e você viu a Manu, e agora você é pai, como que é? Como conta pra mim tudo, tudo. Vamos falar de paternidade, aproveitar que vocês estão aqui, vocês jogaram, atletas, vamos conversar sobre isso. Gabi, maravilhosa, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi a Maitezinha, sem dúvida nenhuma, é, acho que a maior emoção, é, eu também sempre quis ser pai, e também ser pai de menina, acredito que pelo universo, assim, uma coisa que eu não manjo nada, que eu não, né, tinha experiência alguma, então todo dia é uma nova conquista, um novo aprendizado, e, e é muito amor, né, assim, é muito cansaço, é pouco sono, muito amor, né? É, compensa. É verdade. A gente dorme quase nada, mas assim, qualquer coisinha, né, qualquer sorrisinho, você já fala, nossa, valeu a pena esses oito dias sem dormir. Você falou, você falou muita gente, não dorme quase nada, e teve um sentimento de saudade ali, né, de dormir, né? Aquele momento, você falou, nossa, foi muito tempo. E, 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 assim, eu acho que o, também, pô, um, um grande abraço na, na Aninha, minha esposa, minha companheira, que, assim, é, eu, eu sempre fui muito ligado na minha mãe, dona Glória, que sempre me ajudou muito, sempre teve próxima, e eu era muito fã das mães, assim, então eu sempre admirei essa mãe que acompanha, que tá perto dos filhos, e minha mãe sempre foi essa mãe, mas, assim, né, nessa fase de bebê, as mães são heroínas reais, né, são muitos tabus que elas enfrentam, que vocês enfrentam, né, de mudança do corpo, de, o tipo do parto, de amamentação, de um mil... Questão de pressão social também, né? Pressão social. Tem muita. Isso, e de mil perguntas indelicadas que chegam e você tem que saber lidar, então tô ali acompanhando e, pô, maravilhoso, assim, a postura da Aninha, ela, ela tá sempre destruída, morta, mas eu nunca vi ela, sabe assim, fazer, é, tratar a Maitê nem um, por um segundo mal, tá sempre sorridente, sempre amorosa, sempre carinhosa, então, tipo, isso é maravilhoso. E uma coisa que eu fico pensando, Gui, é, tipo, que eu não tive a Maitê quando eu tava jogando, eu já tinha parado, nossa, aí ia chegar nesse ponto. Era a pergunta, você teve quando, você teve a Maitê quando você parou de jogar. É. Então, e aí? Essa foi uma das questões porque eu parei de jogar, que eu queria ficar mais perto da Aninha, eu tava seis anos fora de São Paulo, aí quando eu voltei pro Corinthians, eu queria ficar em São Paulo, queria tentar constituir família, ficar junto, a Aninha trabalha com eventos, então não dava pra ela me acompanhar nos meus times, né, que eu joguei, e acho que também nem faz, ou seja, no nosso caso não fazia muito sentido, e aí, então eu queria ficar aqui, acabou dando certo, mas eu fico imaginando o jogador, assim, e as mães também, pô, durante o jogo, sabe, se você, se é cansativo sem jogar, imagina você ter dois, dois turnos de treino e voltar, e ainda ter que ficar com a criança, e não dormir, e acordar de madrugada e tal, então tudo isso é... Não, é puxada, eu lembro, Gu, porque a Manu só esteve, teve um pedacinho, quando ela nasceu, eu tava no Vasco ainda, mas daí logo acabou a temporada, e eu vim pro Corinthians, eu lembro de, de dores nos cotovelos, eu falava, gente, mas se eu, eu tinha dor no cotovelo assim, mas não era tanta, tipo, você fica pensando de arremessar, não, é de ficar carregando no colo, aí você fala, beleza, mas agora, você não carrega agora no colo? Carrego, mas agora eu não tenho o que treinar. Exatamente. Então eu não tenho mais a dor no cotovelo, então eu tinha essa dor no cotovelo péssima, né, não ia embora nunca, porque pra, pra, a dor ir embora, você tem que parar de fazer aquilo que tá causando a dor, e não dava nem pra parar de treinar, e nem pra parar de carregar no colo, e convivência com a dor, né, então, eu acho que essa questão da, das viagens, né, que eu acho que é o que mais pega quando a gente é pai. Eu lembro, quando a gente tava em Brasília, tinha a Camila do Alex, né, do Garcia, que ela tava grávida, não sei o que, e aí eu lembro que vocês, eu lembro, vocês viajam muito, assim, durante a temporada no NBB, não sei o que, e ela tinha a ver, que às vezes vocês faziam jogo de NBB e vocês iam pro Liga das Américas, sei lá, nem lembro. Liga das Américas, Liga Sul-Americana. E aí calhava de ser, tipo, 10 dias sem vocês em casa. E aí ela tinha uma menina, que era mais velha, e a Ana Lívia, e a Luana nasceu. E a Luana, né, Luana. E aí era assim, tipo, saudades do pai, cadê o papai, quero ver não sei o que, né, 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 né. Então a pessoa tinha que manejar, a criança que já entendia, né, tipo, que nem a Manuzinha, você sai pra jogar, pra fazer a transmissão, ela fala, onde você vai? Cadê o papai? Papai, volta, não sei o que, né, né, e aí você tem que ficar falando não sei o que. E aí também a seleção, porque eles ficavam, tipo, dois meses, e ele falou pra mim, ele falou assim, cara, ainda bem que a gente não teve, porque eu ia morrer. Não, eu ficava dois meses, cara, né, e eu olhava pro Alex, não, o Alex tinha as duas e o Alex até outro dia tava na seleção, né, e eu falava, caraca, bicho, não sei se eu ia dar conta não, né, é lógico, quando você é mais jovem, é outra cabeça, tem isso também, né, de ter filho um pouco mais velho, não que, não que, né, hoje tá mais normal se você ter filho acima dos 35 anos, é, esse é o caso também, né? É. Então tá bom. É o privilégio que vocês têm, né, de poder escolher. Não, mas as mulheres também tão podendo ter um pouco mais velha, não que elas tenham tanto direito de escolha assim. É, então, mas é uma escolha que vocês tiveram e tudo bem. Sim, mas assim, lógico, você tem uma outra cabeça, né, Gu? Tipo, se você tivesse tido a Maitê com 24, 25 anos, é, aquela juventude, não, dá pra fazer tudo e você acha que você consegue e consegue mesmo, porque você tem energia, né, mas tendo depois, você consegue aproveitar muito mais e aí, você não quer ficar fora de casa? É, de jeito nenhum, você quer tá acompanhando todas as fases da criança, né? É isso, você é pai cruja. Porque eu adoro, eu adoro, eu amo, assim, né, de, sei lá, começou a introdução alimentar a Maitê tá com nove meses, né, começou com seis, então, pô, toda essa descoberta de sentar, dar comidinha, o que que gosta, o que que não gosta. Cozinhar, não sei o que. É, vai cozinhando, vai ficando próximo, dar banho. Aham. Pô, é isso, ficar longe num período de treino seria inimaginável. Você perde muita coisa. É esse que é o problema, quando a criança é muito pequena, é muita coisa rápida que a criança adquire, assim, e você perde. Se você ficar um mês fora, você vai perder coisa dela que, tipo, ela vai, ela engatinha, o papo virou, gente, virou de desculpa. Ela dá umas rastejadas, ela não engatinha ainda, ela, ela ameaça engatinhar, mas dá mais rastejo. É da noite pro dia. É. Você vai piscar, ela vai começar a engathar. Mas teve, assim, quando ela tava com três meses, mais ou menos, eu fui cobrir a Copa América pelo de quinta, lá no, lá em Recife, de basquete, né, e fiquei uma semana fora. Pô, fazia, nunca tinha feito isso, né, tipo, ficava, nem sabia, minha filha com três meses, vou, vou voltar, ela não vai lembrar de mim, tipo, sei lá. Ó o drama, ó o drama. Pô, sei lá, meu. Pô, mas dava, sabe, e a gente evita a televisão, assim, né, pra ela, pra esses estímulos por enquanto, né, óbvio que depois vai soltar, e celular e tal, então, é, vai, né. Vou aqui fazer o que você vai começar a cuspir pra cima, já já as coisas. Óbvio, eu tenho certeza que sim. Mas vocês estão certos. Estão, correto, correto. Mas aí, pô, fiquei lá uma semana em Recife, foi super legal, o Brasil perdeu ali, por detalhe, na última bola, já, um monte de churrada de crítica na seleção brasileira, não vale nada, perdeu pra Argentina. Ah, normal, que segue, que segue, é, estamos aí, há 20 anos na mesma história. Exato. Welcome to the club. É, Argentina vice-campeã mundial, mesmo time, né, assim, pô, enfim. Aí cheguei, pô, a hora que eu entrei em casa, a Aninha tava fazendo ela dormir, aí eu, tipo, não sabia se eu entrava, deixava fazer, mas maior saudade, ele ia querendo apertar ali, quase 10 dias fora, assim, uns 9 dias, aí a Aninha voltou pra mim, vem, 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 aí eu, cara, a hora que eu pego a Maitê, assim, ela era a maior tensa pra dormir no começo, assim, tipo, era a maior guerra, uma hora pra fazer dormir e tal. Meu, ela vem assim, aí ela, tipo, tava mini emocionada, aí o pai tava como? Nossa. Ah, sim, 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 você vai ver quando eu começar a falar pra pai, aí, ela dobra ele de uma forma impressionante. Ah, não tem como, né, Gui? Não, não tem como. Qual o signo dela? É, Ares. Satanáres. Satanáres. Imagina, maravilhosa, linda, que bom. Não, mas... Não, mas o quê? Não. Não, eu ia falar que é isso, que é muito tenso, sério, e é bom, é legal falar também sobre isso, vocês, porque, tipo, e a responsabilidade também de vocês entenderem que é melhor ter depois, entendeu? Pra exatamente, porque aí, e a responsabilidade aqui já é grande em cima da mulher, já é ser, tipo, três vezes mais por causa disso. E ter vocês em casa é importante, então, assim, e eu sei que casar, namorar, atleta é complicado, porque a vida de vocês não é igual a um qualquer tipo de emprego, é completamente diferente, ainda mais basquete, né? É que vocês são tudo louco. Ela enrosca, ela enrosca, porque eu vejo três jogos de basquete por dia. Você tá estudando, né? Você acha que é um estudo. Agora ele tá estudando. Esse é o estudo, por favor. É um estudo. Qual que é o problema de eu ver um Sub-16 do Sergipe? Feminino? As três da tarde. Tem que assistir, tem que assistir. É problema eu contar a sua filha lá, que tem que fazer coisa, né? Daí você tem que meio que correr, né? A Manu agora faz basquete, papai, de novo? Ela já verbaliza. É maravilhoso. Nada, ela vai nos jogos. Ela vai, né? Você vai ver, daqui a pouco começa, amanhã você começa a andar, começa a interagir mais, aí você vai querer ver um jogo. Você fala, mas eu tenho que ficar com a minha filha. Então eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou levar minha filha no jogo. Aí pronto. Aí você já começa, entendeu? O que eu ia falar? O de Quinta. Fala do de Quinta. Pode falar. Eu já, não, pode falar. Ah, o de Quinta, pô, começou super bem. A gente fez várias entrevistas. Vocês dois estão no hall. Sim, vai lá. Comproveita e vai lá, gente. Vê, a gente falou no de Quinta. O hall da fama. De Quinta é o podcast que você tem com? Com o Marcelo e com a Dalto Pedreira. E aí a gente, a ideia nossa era ter três visões diferentes no mesmo podcast, né? Então o Marcel é jornalista de formação, trabalhou no escritório da Liga há muitos anos. O Adalto, ele é formado em psicologia e é um fã de basquete. Então, e eu ex-jogador, então a ideia é, com o mesmo convidado, ter três abordagens diferentes. Essa abordagem mais jornalística do Marcel, o Adalto com um fator mais psicológico e também de um cara que não vivenciou a quadra, mas que adora e que acompanha. E eu ali de ter vivenciado e ter mais intimidade. Com todo mundo. Então a gente tentar arrancar umas coisas diferentes dos convidados, assim. Então tem sido super legal. A gente deu uma pausa, mas a gente... É, vocês tinham um programa, semanal também era, né? É, a gente... No começo era semanal, depois a gente... Mas era só podcast, não era videocast. Não, só podcast. E depois a gente fez alguns pequenos episódios, cobrindo alguns campeonatos. A gente fez um do playoff da NBA, que era... A gente fechou uma parceria com alguns restaurantes e aí a gente ia fazendo o prato do dia. Eu lembro, eu lembro, que legal. Que foi super legal. Então a gente falava, pô, a entrada é o prato principal e sobremesa, cada destaque era um. Pô, a entrada foi o Jamoran, que aí falava um pouquinho dele e tal. E assim por sequência. E aí depois a gente foi cobrir a Copa América agora, que foi o evento mais legal, assim, que a gente fez como equipe. Que foi tudo financiado pelos nossos assinantes, assim. Que legal. Que legal. Aí a gente viajou pra lá, teve acesso completo a CBB. Pô, maravilhosa. Abriu as portas pra gente ir lá. E vocês estavam entrevistando, tipo, vocês ficavam entrevistando eles, na hora que os atletas saíram, vocês estavam lá no... Na zona mista. Na zona mista e na coletiva de imprensa. E aí a gente foi ganhando moral com os caras da FIBA, os caras foram gostando das nossas perguntas. Pô, no final o cara não fechava entrevistas sem olhar pra gente ainda. Vocês querem perguntar? Quer falar, velho? Isso aí, isso aí. Quer perguntar pro Campasso? Quer perguntar pro Prigione? E os próprios jogadores foram curtindo as perguntas. Quer dizer, uma pena, porque a cobertura é muito pequena, então tinham poucos jornalistas, tinha uma mídia da Argentina, né, Gui? É, e assim, né, Gu? Foi jogado em Recife, né? É. Foi jogado em Recife. E é claro, o basquete não tá tão difundido em Recife, assim. Eu falo a nível profissional. Teve o feminino, né? Mas você vê que não tem tanto jornalista que cobre o basquete por ali, né? Então você tem isso também, esse ponto de que talvez os jornalistas que estejam lá não são aqueles mais apropriados ao basquete. Sem querer falar que eles... Não, os caras são jornalistas, mas não são especializados nisso. E quando você vai, você começa a falar uma linguagem, o jogador na hora ele te manja. Na hora. Pelo tipo de pergunta, pela palavra que você coloca na pergunta, ele já te manja. Ele fala, opa, peraí, deixa eu ver o que esse cara tá falando. Perfeito. Quando vem uma pergunta meio genérica, o cara... O jogador, é assim, ele recebeu uma pergunta genérica, o cara tá jogando qualquer coisa, ele vai responder qualquer coisa. Exato. Se ele pega um negócio específico, o jogador até gosta. É, e a linguagem... Exatamente, essa é a linguagem mesmo. Por exemplo, eu peguei o primeiro jogo do Prigione como técnico da seleção argentina. O Nestor Tchete acabado de sair. Pô, a primeira pergunta foi um jornalista argentino, fez a pergunta, a segunda foi pra mim. Pô, eu fiz um super agradecimento a ele por ser técnico, por tudo que eu aprendi como armador, como ex-jogador. Falei, cara, você foi craque. E tava ele e o Lá Pro Vítor. Lá Pro Vítor eu tinha jogado contra. Então, pô, sabe assim, então já foi um cartão de visita bom, que é isso que ele tá falando. O cara entendeu, o cara agradeceu, tal. Então, eu acho que tem essa intimidade mesmo, né? Se aproxima mesmo. E só uma curiosidade sobre o de quinta, foi que a gente criou essa ideia num racha, que chamava, que eram as quintas-feiras, então era o racha de quinta. A gente jogava no Instinto Hoops Park, que era maravilhoso, volta Hoops, hashtag volta Hoops, pelo amor de Deus. É, infelizmente. Vai voltar, vai voltar. Pandemia, acabou com o Hoops. Não, vai voltar. O espaço mais maravilhoso ali. Que era, maravilhoso. Na Santa Cecília, e tinha uns eventos multiculturales lá também. E aí eram quadras de basquete, tinha uma resenha, né? Que ficavam, tinha umas TVs passando jogos de várias ligas. A gente sentava lá, ficava tomando um Gatorade. Um Gatoradezinho. Um Danone. Um Danonezinho. E aí ficava debatendo a vida, consertando o basquete, escalando os times de todas as ligas, coisas que a gente não gosta tanto. E aí ficava lá, fazia churrasquinho e tal. E aí a gente nasceu o podcast dali, de uma ideia em comum. Os três participavam, o Adalto trabalhava no Hoops Park também nessa época. E o legal é que Guilherme Giovannini frequentava esse racha. Eu sei, é por isso que eu estou perguntando. O que acontecia lá que ele chegava? O início desse racha, o início desse racha, na verdade, é que eu estava treinando com o Rica. Rica é irmão do Gustavinho, preparador físico. E a gente procurando lugar para rachar, procurando lugar para rachar. E apareceu o Hoops. E aí nós, vamos ver se dá 10 aqui, porque tinha que alugar quadra e tal. E deu. Qual que é o horário que tem? Ah, quinta-feira, oito e meia da noite. Na verdade, a gente escolheu o horário, que era até um pouco mais caro, mas não, todo mundo gosta de horário, a gente racha aqui e vamos embora. Perfeito. Não, e assim, a quadra era maravilhosa e era o sonho do basqueteiro. Nossa. Então, porque era uma quadra legal que tinha até um botão de replay, você podia apertar e ver o replay da sua jogada. E aí acabava, tinha aquela resenha, churrasquinho, cerveja e tal. Então, era mais um ponto de encontro dos basqueteiros para poder jogar, mas poder tirar uma onda. E aí, o primeiro dia do Gui lá, ele chega às oito, pô, qual que é o esquema, contamos e tal, ele chega como? Ele já chega com o Malum e Guinec. Você estava jogando ainda, Guilherme? Não, não. aposentado, ele chega com o Malum e Guinec, ó, estou chegando no clima. Pô, bem-vindo a lenda. A lenda chegou em the building. O Malum e Guinec. O Malum e Guinec. O Malum e Guinec. para a gente, já era maravilhoso. Imagina para os caras que jogaram base e tal, poder jogar com o Gui também um racha desse. Pô, os caras falam até hoje, lembram até hoje do Gui, pô. Maravilhoso. E agora, está batendo racha aonde? Cara, a gente está sem racha, Gui. A gente está tentando arrumar uma quadra de novo, perdemos a nossa quadra alugada para uma faculdade. Vamos ver se a gente volta lá para o Nacional. Pô, os caras não, estamos sem horário no Nacional, estamos sem moral, Gui. Você tem que voltar lá. Se você voltar, a gente consegue morar. Volta, Gui. Deixa eu ver que volta, Gui. Volta não, que ele tem filho em casa. Pois é, muitas transmissões também, está complicado. Não tenho mais conseguido jogar racha. Só consigo gravar meus videozinhos. Mas, eu queria voltar, porque a gente já foi porque eu queria falar dele como pai, mas eu queria voltar ao basquete. Você, quando você começou, como foi o começo disso tudo? Porque a gente pergunta para todo mundo, é importante todo mundo entender que cada um tem essa história, todo mundo começou de algum lugar aqui e aonde você chegou. Então, eu comecei, Gabi, como meus pais eram separados, minha mãe colocou a gente numa escolinha de esporte. A gente curtia esporte desde pequeno, mas logo assim, com quatro, cinco anos, a gente entrou numa escolinha de esportes que chama Medesportes, existe até hoje. E aí, nessa escolinha, a gente não podia escolher os esportes, tinha que passar por todos. Então, era basquete, futebol, handball, vôlei, tênis, atletismo e capoeira. Passavam por todos. Eram três vezes por semana, eu e meu irmão. Meu irmão é um ano mais novo que eu, o Rica. e aí, a gente foi fazendo os esportes e lá dentro dessa escolinha tinha um professor da escolinha que era técnico do Pinheiros, que era o Beco. E aí, o Becão, maravilhoso, sensacional, meu pai no basquete, quando acabou essa escolinha, ele me convidou pra ir pro Pinheiros. E aí, eu comecei lá no Pinheiros e tal, e aí, fiquei, aí quando eu entro no Pinheiros, assim, mini, mirim, né, que era 11, 12 anos, o Gui tava lá, o Gui era a estrela do juvenil. O Gui é 5 anos. E o meu pai tava também, não tava? Tava. Então, o seu pai foi um cara fundamental na minha vida de basquete. Tipo, o Marcel foi incrível. E aí, pô, eu assisti o Gui, assim, eu era apaixonado por basquete. Quando eu entrei no Pinheiros, eu comecei a jogar basquete o dia inteiro, ficava lá depois, acompanhava o Gui também, fazendo um arremesso, treino extra ele, Danilo Padovani, Márcio Cipriano, ficavam lá o dia inteiro no ginado chutando. E eu tava lá também, jogando com os caras, Marcelinho Huertas era do Pinheiros também, nessa época, mas o Teta, né, era do time, o irmão do Marcelinho, enfim, toda uma geração de craques ali, que eu fui acompanhando, eu era o mais novo, fui vendo esses caras e fui me inspirando. Com 16 anos, eu comecei a treinar, já tava me destacando bastante nas minhas categorias, já tinha sido campeão, enfim, tava bem, e tava treinando de cima e ficava assistindo o treino do adulto. Todo dia, todo dia, todo dia sentava e ficava lá. Não tinha smartphone. Essa é a vantagem também, né? É a vantagem, né? Ficava lá e tal, e aí um dia, cara, eu fui esperando, assim, uma oportunidade pra treinar e um dia o Marcel olhou pra mim e falou, acho que um machucou, o outro esqueci, sei lá. Você tava na que bancada? Na que bancada ele falou, ele sabia quem eu era, assim, seu pai sempre ia assistir os jogos dos mais novos, então ele já sabia quem eu era. E aí ele me chamou, quer treinar? Eu falei, porra, não, era essa a chance que eu tava precisando. E aí eu treinei, acho que o Gui não tava mais nessa época, o Gui tinha, você tava na Europa, você tinha ido pra Itália? Isso. E eu, aí, cara, entrei, moleque abusado, assim, 16 anos, fui pra cima. E aí os caras começaram a olhar pra mim, assim, o Duduzinho armador, que é craque, gênio, monstro, geladeirinha do meu tamanho, fortão, habilidoso, vi assim, moleque, para de correr, para de correr. Vai se fuder, para de correr. Porque senão você vai correr também, né? E aí, cara, eu comecei a conseguir treinar, e aí eu treinei, assim, uns dois, três treinos, e o Marcel falou, ó, eu vou te inscrever no campeonato. E nesse campeonato que ele me inscreveu no Campeonato Paulista, eu era o mais novo do campeonato. Com 16 anos, eu era o mais jovem do campeonato. Joguei alguns jogos, ele me colocava alguns minutos, Marcel, crazy, me dando moral. Primeiro jogo, eu já fiz quatro pontos, ele me deu uma super chance. Então, e aí foi quando eu resolvi que eu ia querer ser jogador de basquete. Falei, pô, se eu tô jogando, eu consigo ser. Cheguei pros meus pais, falei, assim, super privilegiado, que eu sou, tem que reconhecer isso, de poder ter tido essa escolinha de esporte, depois fui pro Pinheiros e também ter tido essa chance que alguém me impulsionou. Acho que muitos caras ficam pelo caminho porque não tem esse cara. não tem. então eu tive o Marcel, que me ajudou muito, meus pais, que me deram todo o apoio, todo o incentivo, e também depois outros caras, o Rossi, que foi diretor do Pinheiros, o Ferraro, que foi diretor do Pinheiros, os caras me impulsionaram muito, assim, me deixavam como reserva do adulto, eu mesmo sendo juvenil, então, pra eu já ir pegando tempo de quadro. ou seja, já contavam com você, ou seja, não precisava contratar um armador reserva. Exato. Que isso é importante. Total. Né, cara? Porque quer dizer, confiou num garoto, né, que se mostrou disponível, né, e que poucos clubes fazem isso. Na verdade é o seguinte, são os clubes que tem pouco dinheiro que faz, porque é pra baratear, ou quem realmente aparecer um fenômeno, aí eventualmente faz, mas, assim, é pouca gente que tem, e aí eu falo de diretor e técnico, né, porque tem o diretor que tem que comprar a ideia, porque, ou será não, não vou confiar no Gustavinho, vou trazer um armador reserva, aí cê tem que, na esperança de, poxa, o cara, um sair ou machucar, né, putz, é uma sensação ruim. Total, total. Já contar com o cara no elenco. Exato. Que é uma filosofia que poucos clubes têm. O Pinheiros sempre foi um clube formador que sempre pensou nisso. Tem de base, né? O Paulistano vem fazendo isso agora também no NBB, então são os dois clubes que se destacam fazendo isso, mas eu fico pensando isso, é um raciocínio meio óbvio, mas os diretores não entendem. Pô, cê vai contratar três estrangeiros, vai dar, vai contratar, é, e aí você vai ficar em décimo primeiro. Uhum. Sendo que você poderia investir na sua base, do seu time que é forte, e ficar em décimo segundo. Ou até melhor, eu tô chutando assim, o óbvio, porque por que que cê vai contratar três caras, gastar uma super folha salarial pra ficar em décimo primeiro? Exato. Uma coisa, se você quer competir pelo campeonato, você é o Franca, você é o Flamengo, você tá lá em cima da tabela, tudo bem. Agora, você pra ficar no meio de tabela, obrigar pelo playoff, por que que cê já não... Investe na juventude, e tem times, né, Gu? Que cê vê lá, o cara tem um orçamento mediano. Aí, em vez dele pegar esse orçamento mediano e contratar cinco caras muito bons, e aí ele conta com a base, perfeito, Gui. Né, porque daí esse cara tem que dar, tem que dar suporte, tem que aguentar o tranco na hora que esse cara vai no banco. Perfeito. Né? Não, o cara vai e compra, e contrata dez, mais ou menos. Perfeito. Que aí ele não, não vai brigar por nada mesmo, porque cê tem dez, mais ou menos, ele vai ter problema de elenco, porque o décimo acha que pode jogar no lugar do primeiro, né, então começa a ter aquele problema ali de ego, né, quando que se você contrata cinco caras, esses vão ser titular. E, rapaziada, é a chance da vida de vocês. Esses caras vão se matar por esses caras. Perfeito, Guixê. Né? Assim, parece óbvio tudo que cê tá falando, elementar, mas ninguém consegue, poucos times seguem esse raciocínio. Que assim, eu acho que a coisa mais difícil num time coletivo é você entender o seu papel dentro da equipe. Sim. E aí acontece justamente por isso que cê tá falando. Porque tem dez caras disputando pelo espaço e o técnico quer que tenha essa disputa, mas não. Tem poucos caras que jogam igual Gui. Não é pra puxar saco, óbvio. Você tem duas Olimpíadas, você é craque. Você tem que chegar no time sabendo que você vai ser o titular. E o reserva, obviamente, da sua posição, ele sabe que ele vai ser reserva. Não tem como. A não ser que você esteja na NBA, que você vai pegar um cara mais atlético e tal. Não. No NBB, você tem que saber. Você tem que saber o seu papel. Você é campeão do NBB, você já chega com uma... pra exercer um protagonismo. E aí os caras não conseguem fazer isso, Gui. Esse é o grande lance dos treinadores, na minha opinião. É não conseguir determinar o que cada um tem que fazer dentro de quadra. E aí acontece o quê? Fica todo mundo inseguro. Uma das coisas que eu senti na minha vida inteira, eu todo dia estava refletindo sobre isso com os amigos, assim, poucas vezes eu entrei tranquilo numa quadra. Sabe? E isso que eu era um cara muito de grupo. Sim. Eu, às vezes, mesmo quando eu tinha mais protagonismo, eu abria a mão pra que todo mundo se sentisse bem. Eu sempre fui um cara vocal que gostei de falar nos vestiários e tal. Mas, não por causa... O treinador nunca me deu essa tranquilidade. Eu tive que arrumar por mim mesmo. Entendi. Sabe? e aí... Então eu vou aproveitar, a gente já volta a falar da sua carreira. Mas é que a gente entrou nesse assunto, você falou que poucas vezes entrou tranquilo. E eu vou chutar aqui, a gente já conversou um pouco disso, mas eu vou chutar, vou dar um palpite, que uma das vezes que provavelmente você entrou mais tranquilo, talvez tenha sido com um dos técnicos mais duros que você teve. Sem dúvida. Que era o Paco Garcia. Sem dúvida. porque ele era duro, o estilo europeu, o espanhol, porém, você sabia o seu papel no time. Exatamente esse é o diferencial do Paco. Ele profissionalizou o Mogi, ele ficou quatro temporadas lá, o Mogi alcançou o patamar que alcançou graças ao trabalho do Paco. Claro, quem veio antes também tem o mérito, o Marcelinho Rato retomou o projeto, ganhou a Copa Ouro, era a Copa Brasil na época, Liga Ouro. Enfim, tem todos os méritos pro Ratão, que foi monstro, montou o time, mas o Paco deu um outro ar pra equipe de Mogi, resgatou o basquete da cidade, uma cidade que ama basquete, um dos ginásios mais sensacionais que eu já joguei, sem dúvida nenhuma. E Gui, por que fazia sentido isso? Porque o Paco, ele chegou no primeiro, a gente fez três amistosos antes de começar a temporada. Ganhamos três. Contra times bons, São José, na época era o Fulvio, o Gé, aquele super time, o Dedé Stefanelli e tal, ganhamos de todo mundo. Ganhamos dos caras, ganhamos de Fortaleza, que era um time bom também, André Góes, Felipe Ribeiro, enfim, ganhamos um terceiro jogo. Chegou, o Paco juntou todo mundo e falou, deu pra perceber que o nosso time aqui é pra brigar lá embaixo da tabela. Nós não temos experiência, não temos físico e não temos qualidade para matar as bolas. Então, só que assim, a gente deu uma raiva, deu uma raiva pro princípio, cara, o que esse espanhol tá fazendo? Não conhece nada, não conheceu o campeonato, acabamos de ganhar dos caras. Fala que a gente não vai chegar aonde. Mas primeiro ele passou um senso de realidade e aí ele chegou pra cada um e passou a função do cara na equipe. Pra mim, por exemplo, ele chegou e falou assim, eu tava voltando de lesão, tinha acabado de operar o LSA, tava voltando, aí ele falou assim pra mim, e num desses jogos eu tinha feito um game winner, tipo amistoso, tudo bem, mas eu tinha matado a bola do jogo, enfim, e ele falou assim pra mim, Gustavo, você vai ser um bom jogador pra vir do banco e lá em Mogi, quando eu machuquei, antes eu era ídolo, né? Eu falei, pô, você vai vir do banco, você vai jogar ali 15, 20 minutos, dificilmente você vai fechar o jogo, eu quero que você venha, ponha uma marcha a mais, porque você é um cara que defende forte, corre bem a quadra e tal. Meu primeiro pensamento foi, que raiva desse espanhol, esse cara tá louco, ele tá vendo outro basquete, mas ao mesmo tempo, foi ótimo, porque eu não deixei de brigar pela posição, só que eu sabia meu papel na equipe, então se eu não fechasse o jogo, eu tava preparado, e aí no final da temporada aconteceu o que? Eu fui brigando, fui brigando, e assim, não reclamando quando eu saía, não reclamando quando eu saía, no final do ano eu tava fechando os jogos como titular, renovei, melhorou meu salário, fiquei lá, no outro ano, ele falou de novo, eu trouxe outro armador, você vai continuar sendo o meu backup, e eu falei, perfeito, perfeito, eu sabia o meu papel, é isso Gui, você acertou em cheio, e ele era bravo, ele era duro, mas era correto. Sim, mas é essa a questão, o que muitos técnicos tem que entender, e que às vezes não entendem, é que você não vai agradar todo mundo. Mas não é também a pressão de patrocínio, que o dinheiro tem que ganhar, então não sei o que, fica todo um raciocínio, tipo, meio nubuloso. Olha... E aí pro raciocínio, às vezes a técnica até quer fazer isso, mas tipo, como é que é esse negócio? Hoje, né, eu não sei se o Gui tem a mesma visão que eu, mas hoje olhando de fora, você fala, essa pressão, ela é tão ínfima, ela é tão mínima, que na verdade é mais coisa da nossa cabeça e da cabeça dos técnicos, do que realmente uma pressão do patrocinador. É claro que o patrocinador quer que ganhe, mas o objetivo do patrocinador ali não é ter um time vencedor de basquete, ele quer a exposição da marca dele, ele quer que a marca dele esteja ligada a um projeto bacana, muito além de ser vencedor, né, ele quer que aquela instituição faça coisas positivas pra que a sua marca esteja ligada a uma instituição positiva. Então essa pressão, eu não sei como é que é um futebol, mas no basquete essa pressão de patrocínio, ela é mais inventada do que real. É, eu também acho, e o que que eu acho? Eu acho que assim, o grande lance é os treinadores entenderem que quem segura o emprego deles são os jogadores. É, é isso. Não é o patrocinador, não é a torcida, não é ninguém. Se os jogadores estiverem motivados, tudo vai dar certo, os caras vão jogar, os caras vão competir, os caras vão se dedicar em quadra, esse é o diferencial. Então eu acho que, por exemplo, um erro crasso pra mim que os treinadores continuam repetindo. Assim, eu tô falando muito mal dos treinadores aqui, assim, em alguns aspectos, mas assim, eu tô vendo uma evolução ótima no NBB, por exemplo, acho que eles estão super, estão estudiosos, eles estão antenados. Mas vocês são pessoas que jogaram em outra época identificando um problema. É ótimo também falar isso. O que que eu, uma coisa que eu acho absurda que os treinadores cometem, eles continuam tirando em jogadora depois do erro. O cara acabou de errar um passe, o cara tira. Aí, o cara sobra livre, você faz uma super jogada, bate pra dentro, solta pra fora, o cara arremessa, livre, erra, o cara tira. Você acha que o cara vai estar motivado pra meter a próxima? Pra fazer de novo, né? E quem entrar vai estar confiante? Arremessa ou não arremessa? Quando o cara faz isso, obviamente ele evidencia o erro do cara. O jogador fica mal por sair, fica bravo porque ele não vai dar tempo de ele corrigir. Inseguro. Inseguro. A torcida identifica que ele errou e todo mundo fala, nossa, o cara errou. O adversário também, que na próxima ele já chutou, na próxima ele já não saiu mais. Chuta mais uma. Já começa a apagar o arremesso. Então, eu não consigo entender como que o técnico pode achar bom o cara punir o jogador dessa maneira. E aí você vê alguns técnicos que se destacam fazendo o contrário disso. Tipo o Gustavinho de Conte no Flamengo. Ou desde o Paulistano. Ele é um cara que troca muito. Ele tem uma voltagem de substituição absurda. Uma rotatividade gigante. Mas ele dá uma super moral pros caras. É, mas ele não troca no erro. Você nunca vai ver ele trocar um cara depois de arremesso. Nunca. Isso é elementar. Sabe? Então, ele tira o cara às vezes quando tá num momento bom. Que até pode ser criterioso. Fala, hum, será que ele podia ter saído agora? Mas ele acredita no sistema de jogo dele. Sim. Na profundidade do elenco e ele não evidencia o erro dos caras. mantém o time. Será que ele jogou? Não jogou o Gustavinho? Jogou até o Juvenil. O Gustavinho é da minha idade. Na sua idade, né? Ele era bom de bola, né? Os caras falam. Ele foi o melhor jogador do Campeonato Paulista há uns três anos seguidos. Que é a teoria de base. Aí a gente cresceu. Calma, que agora eu preciso abrir o Halftime. Você já viu? O que que é? É o seguinte. É o vulgo... A gente é um de bloco, mas é o vulgo stop. É o stop? É, eu estou feliz porque a galera que vem aqui já de uma certa idade sabe jogar. Mas a partir daqui, sei lá, quando eles começaram a chamar os novinhos, eu não sei se eles jogaram isso já. Se você tem uma toalha, você fica meio suado, meio nervoso, você pode enxugar o suor. Ou se você for tomar isso aqui e apertar demais e enxurrar água em você, você também se enxuga com a toalha, tá? Pera aí. Mas é... Eu sou mãe. Aqui, ó. Quem, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pronto. Gu, muito simples, hein? Simples. Stop. Stop. Vai aparecer uma letrinha na tela. Não pode fazer... Fazer... Cara, eu sou muito grosso em stop. Não. Vamos pra cima. É assim. Ah, quero colocar o pais. Aí, aí, tá sem tempo e vai qualquer garrancho. Não, tem que escrever bonitinho. Escreve. Eu falo mais pro Gui isso. Que isso? A Gabriela fica inventando batata da perna. E vale qualquer coisa. Mentira. Não vale. Tem que ser coisa que exista. É... É... Você tá sem caneta? Tá aqui. Ah, então tá bom. Ele já tá pensando. Ele já tá pensando. Não tem letra? Calma. Ele vai mostrar. Mostra ali. Vê. 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 Poxa vida. Ai, meu Deus. Gente. Peraí. Eu odeio a pessoa que escolhe a letra. Mas eu quero dizer isso. Ah, meu Deus. Parte do corpo. Desgraça. Guilherme, não olha aqui. Ó, lógico. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Cadê a parte do corpo? Meu Deus do céu. Porra, Gabriela. Ah, é com a verdade. Obrigada. Você colocou o time, marca? Não. Colocou! Pode ser o time. Cadê? Ah! Não é possível. Ai, é verdade, velho. Eu joguei isso. Ai, que dá tilt, gente. Eu posso ter errado uma aqui que eu acho que eu posso ter postido polêmico aqui. Eu não sei se você quer. Eu já li o negócio do Fabinho, né? Eu tô rindo. Tá bom. Não. Vamos lá. Vamos lá. Pode ir. Vamos lá. Quem são os jurados, os jurados que fazem. Veneza. Veneza. Vladivostok. É com V? O cara jogou muito lá. Nossa. Ou é com W? Eu acho que é com W isso aí, hein? Um W? Mas acho que é W. Ixi, então... Furou? Tamo checando, tamo checando. Peraí que tamo no... Vladivostok... Vlad o quê? Vladivostok do War. Vai seguindo. Ganhamos, eu acho. Que cor? Verde. Vinho. É cor? Verde também. Vinho ou cor? É com V. Valeu. Dez pontos. Dez pontos. Aí vinho, dez. O que você faz igual é cinco. E aí é dez. Aí dez no outro também, você sei. Se foi, né? Valeu. Vênus Williams. Vini Jr. Vince Carter. Caraca. Animal. Viado. Viado. Vaca. Puta merda. Parte do corpo. Vulva. Ah, olha lá. Vulva isso. Aê! Ih, Guilherme. Que é meio triste você não saber. É uma parte do corpo com V. Essa, principalmente. Fica pra você pensar aí, Carlos. E time ou marca? Vitória. Vasco. Vancouver Grizzlies. Que isso? Vitória, Vitória que marca. Esporte Clube. Nossa, Gabriela. Sai de estratégica pela esquerda aí. Ah, esporte eu não faço. Vôlei. Vôlei. Nossa, gente. Dez, vinte, trinta, quarenta. Tô melhor que a outra vez. A última eu fiz vinte e cinco. Cinquenta, sessenta. Caraca, que pô. Ó. Comecei bem. Tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Tô chuchadíssima. E... E... Nossa, gente. Gente, gente. Gente, gente. Não. Sai daí. É... Não, não. Que com o I? Quem que foi me, gente? Gente, existe todas as... Os negocinhos? Para, Guilherme. Não foi checado. Eles estão chutando. Coisa não... Cor, gente. Cor não existe. Cor. Acabou. E... Gente, eu... Cor? Cor? Vocês conseguiram cor aí? Ah, meu Deus do céu. É bom que com o tempo, meu cérebro funciona com o tempo, entendeu? Quanto mais tempo fica aqui... Fala uma cor para mim, Gabriela. Não tem cor com o I. Fala um animal. Você colocou animal? Claro que eu coloquei animal. E nem inventei. Existe cor com o I. Isso é bom. Você inventou? Não. Gente, fala aí, produção. Tem cor com o I? Tem, tem cor com o I. Eu vou continuar sem dar stop aqui, porque eu não sei. Dá um tempo aí para nós, produção. Pelo amor de Deus. Se não, eu não vou ficar aqui. Então, vamos dar um stop aí, vai. Não, pera aí. Deixa eu fazer. Não, vai, Gabriela. Não, a gente vai ficar o programa inteiro que está aqui. Dez segundos, dez segundos. Dez segundos. Dez segundos. Cor, gente. Dá uma dica de cor, né? Foi, foi, foi. A gente se ferrou. Então, tá bom. Não coloquei nada aqui. Não coloquei nada aqui. Também. País, cidade, não sei o que. Itália. Itália. Não dá a tuba. Boa. Cor. Cor, alguém colocou cor? Cor ou cor? Hã? Índigo. Ah, pelo amor de Deus. Índigo. Pelo amor de Deus, ok? Pô, jogador é outra vez. Índio. Lateral direito do Santos. Ida, ida do vôlei. Vôlei. Pô, maravilha. Animal. Iguana. Iguana. Parte do corpo. Isquio. Íris. Íris. Ai, caralho. Vamos, vamos, porra. E meu marca? Impala. Íbis. Íbis. Nossa, meu Deus. Ah, esporte. Imagem e ação. Não. Não, gente. Produção. Não. Produção, me ajuda aí. Eu vou tirar o ponto e eu vou decidir que eu não valer. 10, 20, 30, 40. Tô nem escutando o que vocês estão falando. 40. Eu fiquei pensando. Iquitação. Isquiva. Isquiva. Eu pensei em isgriva. Isquiva. Mas aí não dava, né? Aí não vai dar. 10, 20, 35. 10, 20, 30, 40. 25. O Gu ainda ganhou. Tá. Oito. O Gu ganhou. Oitenta e cinco. Eu ganhei de você, Guilherme. E num relacionamento. O que importa é isso. Eu tentei em jogo que a gente não pode jogar. Tipo, Uno. Nenhum casal pode jogar. O Uno, nenhum casal pode jogar, porque é risco de divórcio. É risco de divórcio. E o Uno? Pô, Uno é legal, hein? Uno, colocar a esposa do lado? Meu Deus do céu. O Guilherme não tem dó e nem piedade. Tipo, o Guilherme não joga junto. Ela vende o peixe de que o competitivo sou eu, tá? Ela vende esse peixe. Eu estou tão tranquila que é só colocar qualquer dos nossos amigos aqui que vai estar tranquilão por mim. Então é isso. Mas vamos lá, Gabriela. Vamos voltar na carreira dele? Vamos, desculpa. Porque tem bastante coisa que eu quero perguntar ainda. Por gentileza. Bom, você tava falando aí que você começou a jogar no Pinheiros e depois você rodou Brasilzão inteiro. Mas a maior parte foi no Pinheiros, né? Porque você teve algumas passagens pelo clube. Isso. Eu fiquei a categoria de base toda, até o juvenil, até o adulto. Aí no meu primeiro ano de adulto, o Pinheiros não teria time. E aí foi a primeira decepção que eu tive na minha vida. Eu já tinha ganhado alguns girafinhas, o melhor do ano da categoria. Tava jogando no adulto. Tava com uma média boa de assistências. Eu era entre os cinco do Paulista, já como juvenil, jogando no profissional. Mas o Pinheiros não ia jogar Liga Nacional na época. E aí eu fiquei sem time. E pra mim foi o primeiro baque. Porque eu não imaginava que eu ficaria sem time. Sabe? Pensei, vou ter proposta. Não tive nenhuma proposta. E aí falei, pô... Aí comecei a treinar todo dia no Pinheiros. Ir lá de manhã e treinava. Malhava e treinava, malhava e treinava. E um belo dia o Chiltão, grande Chiltão, monstro, me ligou. Falou... Tatá! Que seu pai me chamava de Tatá, né? Que era Tatavinho. Tatá! Ó, seguinte. Acabei de falar com o coach aqui. O Chiltão tava jogando em Joinville. Na Liga Nacional. Tinha acabado de começar. Tinham duas ou três rodadas. Os caras não tão contentes com o armador. É um americano. Falei de você. Falei que você tá pronto. Tal, tal, tal. Beleza. E aí o... O cara me... Vou passar seu telefone, beleza? Beleza. Aí o cara me liga e fala, ó, Gustavo, tem como você vir fazer um teste aqui? Aí eu falei, cara... Segunda decepção. Mas pensei, óbvio, eu vou. Em Joinville, né? Falei, então eu vou te mandar a passagem pra você vir aí essa semana. E aí a gente combina e você vem bater uma bola. Falei, beleza. Saí, fui pra casa. Cheguei em casa. Arrumei minha mala e fui pro aeroporto. Eu sabia se tinha voo, não tinha internet. Quer dizer, até tinha internet, mas eu não tinha, eu acho. Fui lá e comprei uma passagem e colei no treino. Perguntei que hora eu treino. Perguntei pros caras que hora eu treino hoje. Cheguei lá pro treino das 5 da tarde. Calcei meu tênis e treinei. Falei, vou treinar. Aí acabou o treino. O Vanderlei Mazzucchini, que hoje é supervisor de Bauru, e jogava muito na época, anos de seleção brasileira, gostou muito de mim, assim. Falei, cara, a gente não tem nenhum cara igual você num time, que rompe e passa, que rompe e passa, que defende. Eu vou falar pra você ficar aí. Ele era o craque do time. Poxa, o cara já, no outro dia, já me fez uma proposta. Eu fiquei. Fiquei lá, nesse mesmo, e aí foi super legal, mas assim, fiquei dois jogos até regularizar minha inscrição. Os caras perdendo os dois jogos. O técnico caiu. Caiu não. Eles contrataram outro técnico e esse técnico virou supervisor. O Kelvin saiu e aí chegou o Alberto Bial. Alberto! E aí o Bialzão chegou no primeiro dia. No dia que ele chegou, eu torci o pé. Primeira vez que eu torci o pé na minha vida. Nunca eu tinha torcido. Aí eu falei, não acredito. Aí os caras, não, vai ter que ficar duas semanas fora, não sei o que. Falei, irmão, você não tá entendendo. Não vai dar. Eu vou treinar hoje. Não vai dar. Vou treinar agora com o Bial. Preciso mostrar. Aí treinei com o pé torcido e tal. Aí, cara, teve uma passagem muito engraçada com o Bial, que foi, pô, eu treinei, ele me curtiu. No outro dia ele treinou. Falei, como é que tá o pé? Ah, tá bom e tal. Ele falou, me chamou numa sala assim, depois do treino. Ele falou, pô, Bial, tu aguenta a bronca? Falei, pô, Bial, tô aqui pra isso. Vamos pra cima. Então eu vou mandar um americano embora. Mandou embora um americano. Fiquei titular do time. Aí no primeiro jogo eu saio no banco. Tinha um cara da cidade, o Aníbal, que era mais velho. Começou o jogo. Cara, eu entrei no primeiro quarto. Assim, a primeira bola que eu entrei, o armador veio trazendo a bola. Era o Fred, era o Macaé. O Fred hoje é coach do Flamengo. Pum, bati a carteira do Fred. Bandeja. Tempo do Macaé. O Bial entra na quadra. Me abraça. Eu já sabia! Bial, eu vou ter várias histórias. Esse é o merda do Bial. Aí eu fiquei esse ano lá. Foi legal. Pô, eu morei num apartamento dividido. Eu e Edu Cavilha. Hoje é preparador físico do Paulistano. Edu, gente finíssima. Nossa, Edu. Eu joguei com ele a base inteira, né? Maravilhoso. Cara, gente finíssima. Muito bom de bola. Cara muito educado. Pô, me aprendi muito com ele também. Treinamos bastante junto. Remesso extra e tal. Foi super convivência. Fiquei lá esse ano em Joinville. E aí, fiquei só o brasileiro. No meio do ano, o Rossi, que era o diretor do Pinheiros, falou, ó, a gente tá montando um time forte. Você não quer voltar? Aí eu voltei pro Pinheiros. Bem, montaram um time novo. Um time de jovens. Mirando isso aí. Seis jovens e seis adultos também. Mas assim, era pra dar moral pra molecada. Então, com essa ideia. Acho que os titulares eram até os mais velhos. Mas sabendo que a ideia era dar moral pra gente. E aí foi super bom pra mim. Foi super proveitoso. Cara, joguei super bem. E aí, tive duas fases boas no Pinheiros. Tava indo muito bem. Super pontuando. Entre os primeiros de assistência. Rompi o LCA. Quanto tempo? Ah, uns oito meses parado. Um monte de coisa, né? E aí, nessa transição, começou o treino. O técnico era o Enio Vecchi. Aí ele recebeu uma proposta do Berlândia. Saiu, veio o Mortari. O Mortari, ele... Minto, pulei uma passagem. Teve um ano com o Pizza, que era um técnico lá de Santo André. Sensacional. Foi um cara que me deu muita moral. Tipo, um pouquinho antes dessa minha lesão. Foi uma época que eu explodi, assim. Tava jogando super bem. A gente fez um campeonato animal com um time que era eu, Paulinho Boracini. Morro. Felipe Sarno. Daniel Minimal. Puta time legal. A gente foi o melhor ataque do Paulista esse ano. O Pizza jogava num volume de três pontos muito alto, que é uma tendência de hoje, né? Mas, assim, a gente já arremessava trinta, quarenta bolas de três naquela época. Ganhamos vários jogos incríveis. Fizemos mais de... Acho que ganhamos seis jogos a mais de cem pontos. Foi um negócio louco. Foi muito legal. Só que daí chegou no final do ano. Os caras que... O Mortari... A gente perdeu nos playoffs. E aí o Pizza não continuaram com o Pizza e trouxeram o Mortari. Eu continuei jogando bastante com o Mortari e aí me machuquei. E aí, cara, aprendi muito com o Mortari. O Mortari é uma lenda. É um cara muito engraçado. Um gestor de equipe sensacional. Acho que o principal nesse aspecto de conduzir o grupo que eu já tive. É um cara muito inteligente, intelectualmente muito acima dos outros. Então acho que por isso que ele consegue levar tão bem o time. E aí, vivenciei duas fases com ele. Jogando bastante e depois que eu operei o joelho ele não entrava. Tipo, o Mortari é isso. Joga cinco titular e dois no máximo. Entendi. Ele roda muito pouco. E vivenciei as duas fases e mesmo assim eu tava bem. Porque eu já sabia. É um pouco disso, assim. Você sabia qual o seu lugar ali. Você até quer entrar. Mas você sabe que você não vai entrar porque ele só joga com sete. Então você já tem a expectativa criada ali. Então foi quando eu fiquei lá esse ano. Depois ainda tentei ficar mais um ano lá no Pinheiros. Mas já não tava jogando mais. E aí foi quando eu recebi a proposta pra ir pra Mogi. Fui pra Mogi. Aí vivi a melhor fase da minha vida. Foi quando eu me senti mesmo profissional. Fui abraçado lá pela cidade. É, da hora. E acho que a galera se identificava assim pelo meu jeito raçudão em quadra. Baixinho também. Então a torcida olha e acha que... Fala, pô, podia ser esse cara aí. Então era isso que você também queria falar com ele, né? É, então dessa dificuldade, né? Porque você tem o quê? Um metro e oitenta. É, setenta e oito. Um metro e setenta e oito. De tênis, um e oitenta. O que vale é com tênis. Porque você tá na quadra é com tênis. Que pro basquete é considerado baixo. E mesmo contra esse prognóstico, você colocou na cabeça que queria ser jogador. E você lutou contra isso. Já teve assim, técnico falando, não, você não por causa da altura? Não, nunca tive, Gui. Mas assim, já teve gente falando, olhou assim, esse daí, basquete? Mas eu acho que a pergunta... Quantas vezes você já teve esse olhar? Eu acho que sim. Eu acho que na seleção, por exemplo, quando eu tava na base e deveria ter sido convocado, na minha opinião, por ter, pô, tá com um time vencedor, sendo um dos destaques do time, eu não era chamado, acho que talvez pela altura, eram armadores que entravam mais altos ali e tal, mas nunca, foi um empecilho pra mim, assim, eu sempre fui muito corajoso, fui pra cima, e eu acho que assim, uma coisa que eu soube fazer é, eu me adaptei bem a altura, então, pô, eu sempre fui o cara que botei mais intensidade, treinava muito forte, tipo, queria treinar, mas gostava de treinar, defendia bastante e soube adaptar meu jogo. Eu, na base, eu era, pô, eu era cestinha, um dos cestinhas da categoria, fazia, fiz tantos jogos de 30 pontos, tal. Depois eu cheguei no adulto, eu vi que, pô, e eu era muito de infiltrar, eu nunca fui muito de arremessar, assim, média distância, assim, floater e tal, mas... Então, eu ia lá dentro, chegou no profissional, eu não tinha mais capacidade, principalmente depois das minhas lesões. Então, eu, pô, eu adaptei meu jogo, e essa foi outra dificuldade também que eu tive de reconhecimento, porque essa é uma coisa que eu acho que os treinadores podiam ter um olhar mais cuidadoso, que é valorizar aquele cara que joga pro time. Pô, então, minha estatística acabava assim, pô, 8 pontos, 5 assistências, mas às vezes nosso time jogou muito bem. E eu, meu mais e menos era ótimo, que não tinha, né, esse índice na época, mas, pô, com certeza o time tinha ganhado enquanto eu tava na quadra, e às vezes o cara não reparava, porque acabava meu jogo, tinha 8 pontos e 5 assistências. Então, demorou também. O Paco foi outro cara que olhou pra isso. Falou, pô, você tá fazendo... A gente tem pouco feedback dos treinadores, né, Gui? O cara não fala pra você assim, Gabi, pô, Gabi, tô curtindo muito o seu desempenho. Isso. Seus bloqueios que você faz são demais, você agride o rebote ofensivo, você defende mais de uma posição. Não? É raro. Então, se você não aparece nas estatísticas, dificilmente você vai ter esse feedback. Entendi. Então, é uma falha. E aí, o Paco virou... Um dia eu tava super ansioso, né, a gente fica muito ansioso nos jogos, querendo saber se tava funcionando. E o Paco falou, cara, você tem feito muitas boas coisas na quadra. E, assim, pra mim, eu tava meio frustrado, porque, pô, eu tava fazendo isso. Oito pontos sem consistência. Falava, cara, não tô jogando nada. E, na verdade, não, né? Falava, não, cara, você tá rendendo muito bem. Então, foi com um cara que me deu um suporte. Outro cara que fez isso foi o... Depois eu fiquei quatro anos em Mogi, sofri outra lesão nas costas, também cuidei muito mal da minha lesão. Isso foi uma outra coisa prejudicial que eu podia ter feito melhor, me cuidado mais, assim. Alongado mais e tal. Acho que eu... Era muito boêmio também, a verdade é essa. Então, pô, acho que é uma coisa que eu podia ter me cuidado um pouco melhor nesse aspecto, me alimentado melhor e tal. Cuidado melhor do extra quadra. E, em Caxias do Sul, quatro anos em Mogi, fui pra Caxias do Sul. Eu lembro de você lá jogando. Pô. É, eu lembro dele, do Caxias do Sul. Foi demais. O demônio. Foi muito legal. Pelo amor de Deus, toda vez você ia jogar contra ele. Cara, foi muito legal. Jogamos um playoff contra a Brasília, contra o Gui. E, assim, foi isso. Quando eu cheguei em Caxias, um time que tinha acabado de subir da Liga Ouro, só que, assim, super organizado, super profissional, direitinho. Pagava de 15 em 15 dias as instalações, as interações com a cidade. Animal. O Rodrigo Barbosa, que era o treinador, cuidava de tudo, super organizado. A gente comia num melhor restaurante da cidade, que é o Bete Belato lá, que é do Didão. Didão que tá no time até hoje. A mãe dele, a dona Bete, que cozinhava. Pô, é incrível. Então, uma estrutura maravilhosa. Fui super bem tratado lá. Foi muito legal pra mim. E saí, voltei a jogar com o Bial. Fui pro Cearense. Na verdade, não queria ter saído. Só saí porque, financeiramente, foi muito melhor. Quando eu saí de Mojú, eu tive que encarar uma realidade financeira muito diferente. Dei um passo pra trás financeiramente, mas fui muito bem acolhido. Fui muito feliz. E aí, pô, o Cearense me fez uma proposta muito boa. Voltei, fui pro Cearense. Fiquei um ano lá. Um ano foi muito ruim pro time. A gente tinha um time muito forte, mas jogou muito mal. Por vários problemas, assim. A gente não conseguiu se encontrar em quadra. Foi muito ruim, assim. A expectativa do nosso time era ficar entre os quatro, assim. A gente acabou em décimo primeiro. Pegou no playoff. E aí, chegou no playoff contra o Paulistano. Quase ganhou. Perdeu na última bola de três a dois. Com o Duda chutando a última bola pra ganhar. Então, a gente podia ganhar dos caras. A gente sabia. Nosso time era Marcus, Gruber, Aldrey. Sim, sim. Felipe Ribeiro. Pô, Davi. Nosso time era bom. Tipo, Rachal. Nosso time era pra ter ido melhor que isso. E aí, foi muito ruim. E aí, cara, eu voltei pra São Paulo. Na verdade, por escolha. Porque eu queria ficar perto da minha mãe. Minha mãe tava com câncer. E minha mãe sempre foi muito incentivadora na minha carreira. Quis voltar pra São Paulo. Não consegui contrato com o Pinheiros, nem com o Paulistano. Foi uma decepção pra mim. Porque o Pinheiros foi o clube que me lançou. Fiz toda a categoria de base lá. Depois tinha jogado mais cinco anos de adulto. Era pra eu ter... Ninguém abriu as portas pra mim lá. Foi muito duro isso. E eu falei, vou parar de jogar. Vou parar de jogar. E foi quando apareceu a luz luminosa do Chua. Ah, foi isso. É verdade. Você tinha parado de jogar. É verdade. E aí eu comecei, pô, pra mim foi maravilhoso. Porque foi uma forma de eu me divertir, continuar com os conteúdos de basquete. Começar com esse lado do comunicador, que é o que eu faço hoje, como comentarista no NBB. Então foi um start muito legal. Foi um puta convívio legal com você, com a Carol, com o Tiquitito. Tipo, foi, meu, fizemos várias viagens também legais. Foi, a gente se divertiu muito. Então, pô, foi uma experiência muito legal. E ao mesmo tempo eu tava treinando com o meu irmão nessa época, com o meu irmão preparador físico. E aí apareceu o Corinthians. Minha mãe acabou falecendo. Sim. E apareceu o Corinthians, assim. Tipo, duas semanas depois que minha mãe morreu, um monte de gente já falou, pô, olha só a mãe lá mexendo os pauzinhos. Ah, bonitinho. Ah, que legal. E aí foi pro Corinthians. E o Corinthians foi super... Não, foi incrível. Eu sou corintiano de cara que frequentava arquibancada e tal. Então foi um sabor especial jogar no Corinthians. Pô. Era uma outra energia, né? Aqueles ginásios. Era uma coisa absurda. Foi animal. Foi muito legal. Jogamos o primeiro ano, né? Encarar uma outra perspectiva. Jogar Liga Ouro. Abrir mão do NBB. Tinha proposta... Depois, recebi até uma proposta pra jogar o NBB antes disso. Optei pelo Corinthians. Foi legal. Trilhamos o caminho. Foi histórico. Pô, levantei a taça com a camisa da Marielle. Consegui prestar essa homenagem. Que foi muito importante pra mim também. Que eu sempre... Foi uma das coisas que me atraíam no Corinthians. É a democracia corintiana. Então, sempre tive esse lado questionador. E continuei lá como capitão do time. E aí tive a primeira de jogar com a lenda. É verdade. Tem uma foto histórica. Eu e Guilherme Giovannani. Pulando, né? O Guilherme Giovannani aqui, ó. Punho erguido. Praticamente o doutor Sócrates e eu abraçado nele. Foi. No playoff contra a Brasília. Foi. Contra esse time do Gui. O Gui matando. Nossa Senhora. Quantas histórias nesse playoff. Só nesse playoff que é muito história. É. É. Mas eu acho legal você contar essa história. Principalmente a parte que você falou, né? Que a gente falou da altura. Porque é muito chozeiro. Muito bom. Você acompanhou os comentários. A gente sabe. Tem muita gente. Os meninos sempre ficam questionando. Ah, eu tenho 14 anos. O Maestro. Cuidado. Não sai. Não sai. Ah, esse aqui é só cenogrão? É. Não. Guilherme, a gente ia por ter. Não, 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 não. Poxa vida. O Guilherme. Vou encher. Ele tem. Depois ele vai chegar todo molhado pra pegar a Maitezinha lá. Que vendido. Tá vendido pra ele. Mas que questiona exatamente isso. Que a primeira coisa. Eles acham que eles já não vão dar certo. Porque eles não tem o físico do Ianis Atentocumpo. E aí você fala, querido, é isso. E aí, mas o que você tem de bom? O que você pode apresentar? E aí o Guilherme sempre falou isso. Várias pessoas, mas assim, e é bom às vezes, sabe? Tipo, ter você como exemplo. E a carreira que você teve. E por tudo que você passou. E o que você representava. Isso que você falou. Tipo, entender o seu papel no time. Entender o que... Por mais que sim, teve a crítica, né? Com técnico, essas coisas. Mas assim, de você também entender. De dar sua cabecinha a mudar. Porque eu acho que é isso. Porque ser atleta, que eu não fui, mas que eu vejo muito em vocês, é isso. É o mindset, né? A mentalidade na hora que... Então tá, é isso que eu tenho que fazer? Beleza. Vocês mudam e vocês, tipo, vão assim. Foca e vai, né? Então é importante. É muito importante isso que você tá falando. Porque os fazeiros tem muito menino, e as meninas também, que perguntam e se questionam se... Ah, não vou dar certo porque eu já tenho 12, 13 anos e eu não tenho 1,90m, sabe? Tá, às vezes é isso. Não vai ter. É, e é... Não pode ser, né? Não pode cortar um sonho por isso. Exato. Dá pra se dedicar. É claro que facilita a altura, mas são... Eu acho que é o entendimento do jogo. É, se você conseguir aprender, então por isso é importante que os treinadores da base tenham esse foco de ensinar os fundamentos. Porque é ali, né? É ali que é o momento. De espaçamento de quadra, de entendimento de jogo, de quanto você pode ser impactante mesmo sem ser alto, de dar oportunidade pros pequenos. Então eu acho que dá pra desenvolver sim. Eu acho que é um caminho longo, mas eu acho que dá pra acreditar sim. Mas até se você tem físico. Porque às vezes a pessoa, o atleta, acha que eu tenho físico. Tá, eu tenho uma envergadura de 2,18, eu vou estar na NBA. E aí o menino não vai pra NBA. Porque também não é só ter físico, sabe? Porque... E acomoda também, né? É, mas é isso. Então é importante ter esse entendimento. Que eu sei que é o esporte, eu sei que o físico, como você falou, precisaria ter cuidado mais, ou eu me cuidava, vocês se cuidavam também. Mas não é só isso. Não. É muito, é muito, tem muito mais coisa envolvida. Eu tinha altura, mas não soltava e eu não era explosivo. Mas eu era craque. Pelo amor de Deus. Jogava rasteiro. Tá louco. Brincadeira. Ó, sabe o que que era muito bom do Gui, assim? Às vezes você tava no jogo, assim, tal, e você passava uma bola pra ele, aí ele tchum, dava aquele achacoalhadinho. Sim, é. Fedalezinho indo pra trás, chutinho, tchum, caixa, mini Dirk Nowitzki, assim, só ele Dirk e Damiris Dantas. Pum, matava. Aí ele, pô, nunca fiz essa bola, cara. Dava que voltou ele pra defesa. Essa é nova. Sério. Perde ontem. Você perdeu ontem? Ei, Laia. Ô, peraí, que agora a gente tem a parte mais importante do programa. É, agora é hora. Agora é hora. Agora é hora de você provar os seus conhecimentos no mundo da bolinha laranja. Uh! What? Que polêmica! Gente. Ó. Tá preparado? Vamos que vamos. Você, já vários convidados já vier aqui e você vai responder cinco perguntas. Eita. Tá. Você tem 24 segundos pra responder as perguntas. Quanto mais rápido... Cada pergunta. Cada pergunta, é, desculpa. Mas é pergunta tipo... É perguntas. Tá. De basquete. Mas não desenvolve, é tipo resposta... Resposta direta. Tá. Seguinte, quanto mais rápido você for, mais pontos você vai ganhar. Beleza? Eu vou falar que o ranking é... Mas eu posso responder mais de uma ou eu vou responder até acertar? Não, calma. Não. A gente faz uma pergunta... Não, uma pergunta. Errou, errou. É uma resposta. É uma resposta. Tá bom. Se você responder certo em até quatro segundos são dez pontos, nove segundos são oito pontos e assim por... Vou falar a pontuação que já estamos aqui, que esse jogo já tá rolando, faz muito tempo. O nosso ranking é, em primeiro lugar, a gente tem o Vavo com quarenta e seis pontos. Nossa, o Vavo é monstro. New Agra com vinte e seis pontos. O meu pai, vinte e dois. O DPC com dezoito e a Ellen com dez. Tá? Então... Nossa. Esse é o nosso atual quadro dos pontuadores do vinte e quatro segundos. Tá pronto? Eu vou pegar a lanterna, será, desse programa? Não, tem... Olha lá, é bom... Caraca, vamos chuar. Atletas, atletas. Vamos lá. Podemos começar, produção? Eu não queria dizer nada, mas se é time chuar, então se é bom, você ir bem. Estamos de rancos. Pode fazer. Então vamos lá. Tá pronto? Tá. Primeira pergunta. Quarta, Russell Westbrook foi qual escolha em seu draft? Nossa. Quarta? Porra! Ai, vamos chuar! Nossa. Não, e pior, dentro dos quatro segundos aqui, a gente... Meu Deus, eu tô muito feliz. Vamos. Nossa senhora, gente. Monstro, monstro. Começou assim? Meu Deus. Vamos, Russ. Hashtag nunca critiquei. Não trocaram. Não trocaram... Bom, agora, depois a gente fala sobre isso. Qual é o jogador com mais títulos da NBA? Michael Jordan? Não. Karim? Não. Bill Russell? Ah, é. Mas aí você já deu três palpites, né, Gu? Ah, é só um. Foi mal, foi mal, foi mal. Tudo bem. Bill Russell. Bill Russell. Tudo bem. Mas sabia, mas ele sabia. Tava lá. Óbvio, óbvio. Tá. É um nervosismo, dá branco, você esquece tudo. Eu sei, ou não, stop. Esquece até o nome, até a rua de casa, onde você mora, eu não sei. É o Paulista, Angélica. Angélica, vamos. Pergunta número três. Que time selecionou Kobe Bryant no draft de 96? Charlotte Hornets foi trocado pelo Vlad Divac naquele mesmo ano. Pergunta número quatro. Respira. Lakers e Celtics, maior rivalidade da história da NBA, se enfrentaram em quantas finais? 11. 12. 12. 12. Ai, 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 ai. Porra, vale. Tu me valeu. Valeu, né, valeu. Aquela outra lá não contou, aquela última. Não contou, a última não contou. E agora número cinco. E última. Quem é o maior pontuador da história do Boston Celtics? O Boston? O que é essa? Não, não. Não, mas essa era a pegadinha, né? Era a pegadinha. É o John Havlicek. Ah, amigo. Eu confesso que eu também ia errar. Meu amigo. Na verdade, eu ia errar assim, ó. No mínimo duas aqui. Não, Guilherme, você ia errar toda. O Russell Westbrook eu não ia saber. Você ia errar toda. O quarto de escolha, você não ia lembrar. Não, eu não ia lembrar a quarta de escolha. Essa eu não ia lembrar. Bill Russell talvez, talvez. O do Charlotte. O do Charlotte ia acertar. Dez pontos, você empatou com a Ellen. Então tá bom. Tocou na lanterna, mas não tanto na lanterna. Mas você tá com a Ellen. Tá com a Ellen, tá de boa companhia. Você tá de ótima companhia. Rainha, maravilhosa. Tudo bem, você volta aqui, depois a gente faz uma outra rodada. Sem problema. Vou estudar, vai para a próxima. Gustavinho, obrigado. Você mora no meu coração, você sabe. Você é time chuava. A hora que você quiser, você pode voltar, gente. A gente faz o que for possível. A gente ama você. Sua filha maravilhosa, Aninha. E é isso. É isso aí, Gu. Obrigado pela sua disponibilidade. Papo, você vê, passa rápido, né? Porque quando o papo é bom, passa muito rápido. Ah, e vocês são basqueteiros, vocês adoram, né? Vocês deixassem aqui, é que nem... Quantas horas você ficou falando comigo no podcast? Também o Walt e o Gui. Nossa, não acabava. Mas o seu não acabava. Só o basqueteiro... Não, você foi lá ainda. Não, não fui. Fui de casa. Ah, é verdade. Porque estava pandemia. Olha a confusão, tá. Não esqueçam... Não, só ia agradecer mesmo. Eu vim falar para todo mundo seguir as redes sociais do Gustavinho, as nossas redes sociais pessoais. A do canal Shua, aproveita, já dá o seu like, curta, compartilhe, comente, siga o canal Shua, mande esse link para os seus amigos basqueteiros, que eu sei. Eu sei que eles precisam ver a história do Gustavinho, de todo mundo aqui. Aproveita e assiste os outros episódios, que a gente tem muita gente fera aqui e muito mais por vir. E também não esqueça de seguir as redes da Live Sports. É isso. A gente se vê quinta-feira. Exatamente, a série da noite. A série da noite, no próximo ShuaCast. Transcrição e Legendas Pedro Negri